E aí, rapaziada, vamos colocar lá em cima, deixou o telefone aqui, gravando, vou lá pegar a câmera. E aí, rapaziada, vamos lá. E aí A pergunta dele é como é que vai pôr o pretinho? Você vai amarrar no eixo, puxando pra trás. Então, você vai trabar, hein, burbuia? Não, isso não abaixa mais. E aí, galera, sem dizer que nós é doida. Hoje eu tenho ido nós tudo ali com o cara do guincho, mas eu quis mostrar pro pessoal que realmente o carrinho do Gustavinha de verdade. Não me diga! Foi feito o motor desse carro, galera, no início do ano. Gastou R$ 5.800 só no motor. Pintura nova, então motor zero. Carrinho R$ 10.000, tô fazendo pra fortalecer ele e conto com a ajuda de vocês. Hoje não é botou ali pra carro suporte, o carrinho deu R$ 180 por hora. Pensa num carrinho, ela é rebaixada, ela é preparada, fixa. Pensa num carrinho aí pra vocês verem. O carrinho não quica nada. O carrinho tem preparação, então, de fixa e bão de rodovia. Mas sim, não é que as trancas que andam abaixo e andam... Não, igual a S10 ali, ó, pra vocês verem. A S10 ali, ó. Funcionando a suspensão. Entendeu? Ela é baixa, mas ela é preparada, ó. Prêmios do Bocão. O breguinha desenhei todo aí em cima, vocês estão vendo, mas tá valendo o que vale a intenção. Galera, vocês não estão entendendo a satisfação, o orgulho que eu tenho de estar fortalecendo aí mais um seguidor, mais um inscrito do canal, com um prêmio meu, hein? Um prêmio desse aí avaliado, mais ou menos R$ 130.000. O cara jogou R$ 100 e tá ganhando. Ganhou ela, né? E o próximo pode ser você. Tamo fazendo aqui o Corsa, então, pra ajudar o Gustavo, né? Tô querendo comprar um carrinho pra ele. Bom, tamo fazendo o carrinho dele. Vou fortalecer ele pro restante, pra inteirar. Mas conto com a ajuda, galera. E além de concorrer esse carro R$ 10.000, que é muito barato, às vezes você vai lá e joga R$ 1,00, você vai lá e joga R$ 5,00, você vai lá e joga R$ 10,00, você joga R$ 50,00, você joga R$ 100,00, o valor que você quiser. Você vai estar concorrendo esse prêmio aqui, ainda fortalecendo o amigo aí, realizar um sonho dele, né? E pode ser o grande premiado. Se você escolher o carrinho, a gente entrega de qualquer lugar do Brasil. Se você quiser o Pix, a gente transfere pra você na hora da live, lá no meu Instagram. A gente liga pra você chamada de vídeo. O link tá na descrição do vídeo aí, galera. E é isso aí, já imagina aí a gente ligando pra você. Onde cabe um, cabe dois. Aí dá uma apertada, mas nós vai. Olha lá a cara dele, relaxa a mão. Imagina aí você ganhando um prêmio meu, galera. E a gente entrega, é de coração mesmo, de felicidade, entendeu? Pra qualquer pessoa. Tanto que tem uns que não demonstram a mesma simplicidade, a mesma... como é que eu vou falar pra vocês aí? O mesmo prazer de estar recebendo um prêmio da gente, como alguns outros. Tem uns que, nossa senhora, você fala... Nuno. Esse foi merecido. Mas é porque, tipo assim, tem algumas pessoas que não tem aquela mesma reação. Mas eu sei que quem joga é porque acredita no meu trampo. Sabe que eu sou um cara verdadeiro, realista. Tá aí. Eu faço nem é pra parecer. Tô ajudando meu menino. Que vocês sabem, é a vida inteira que eu consegui ajudar ele, eu já ajudei. Muita gente nem sabe. Quando eu tinha 16 anos, eu dei uma motoca pra ele, zera. Aí eu cheguei com a motoca lá como se fosse a motoca do barracão. Descia a motoca. Peraí, essa aqui é sua. Ele nem acreditou, mas primeiro eu tinha pedido a mãe dele. E com essas acontecidas aí que teve com a família dele aí, eu ajudei ele bastante, da forma que eu pute. E tá aí. Tô ajudando ele, fortalecendo ele mais uma vez. Mas não depende só de mim. Depende de vocês também que tá apoiando aí. Fechou? Então bora. Então eu vou filmar pra vocês tudo da entrega. E tô filmando a viagem aí também. Agradecer mais uma vez aí nosso parceiro Burbuia. Autossocorro Burbuia, galera. Leve e busque em qualquer lugar do Brasil. Que ele é um amigo nosso de muitos anos. É integrante do GFM. E fortalece a gente aí com descontinho, né? Pra tá entregando os carros. Podia até ter vindo na caminhonete, galera. Mas assim, às vezes você cai num buraco, amassa uma roda, porta um pneu, desse aí. Fica mais caro do que você tá fortalecendo uma amiga aí que tá bem próximo de você. Então eu prefiro tá ajudando um amigo próximo do que tá arriscando. E eu acho que todo mundo tem que ser de jeito. Às vezes seu amigo vai lá, tem um supermercado grande. Vou dar uma suposição. Às vezes tem um supermercado grande na sua cidade, mas seu amigo abriu uma merçariazinha. Às vezes é preço a preço e a galera não compra pra fortalecer o amigo. Entendeu? Às vezes pode ser pouquinha coisa mais cara. Você vai comprar lá, compra inteira de um carrinho, deu R$10, R$20 mais caro. Mas você tá fortalecendo um amigo seu a crescer. E isso acontece com todo mundo. Todo mundo um dia vai ser funcionário, vai abrir um negocinho e precisa de um apoio. Certo? O Bobo e aí abriu o alto-socorro dele aí tem um ano e pouco. Tem dois guinchos, três quartinhos. Tem um guincho truque e tem uma cadeira elétrica que é a ONL. Porque lá perto da cidade ele toma muito caminhão. Porque tem a Serra da Cateara. Então é isso aí. É o que eu tô querendo tentar explicar pro pessoal aí. E fortaleça seu amigo que tá começando. Que um dia pode ser ele te fortalecendo. Ou abre outras oportunidades pra você. Tá show, galera? Então é isso aí. Bora se jogar. Link na descrição do vídeo. Sai até R$0,99 pra todo mundo participar. É muito baratinho. Você pode ir lá e tentar R$5, R$2, R$10, R$50, R$1.000. O que você quiser jogar. Vamos tentar meter o resultado pra vocês aí já no sábado agora. É início de junho ou na quarta-feira. Depende da galera fortalecer aí. Até agora vendeu só 30%. Mas no final, graças a Deus, o pessoal deixa muito pra última hora. Vamos ver o que a gente consegue aí. Falou, turma? Tamo junto aí. É nóis. Olá, rapazes. Aí chegou o que? Isso aí? Ratão, tanto estante. Sinto por aqui. Sinto. Oco, bocão, GFM-001. Caí no buraco, moço. Só tanqueou. A descarga tá batendo. A alção do Modetalk. Sabe o plano de Casteloco? Valor, quem roda aqui? Aí, bateção. O que abrou foi tudo. Soltou a descarga, com certeza. Sete, sete. Tem que fazer. Tá isso aí. Olha lá quem tá ali. Já vou gravar pra vocês. Sete, sete. Aí, ó. Moque da Gaia. Os rapazes. Ô, menino. Boa noite. Boa noite, beleza? Saúro? Saúro. Timóteo. Beleza? Amor. Opa, bom. Ô, bom prazer, meus irmãos. E aí, bom demais? E aí, bom? E aí, beleza? Saúro? Tomando uma geladinha. Opa. Vamos rapazenhar, meu. Eita. Quem lembra dela, hein? Você tá doido. Olha aí, ó. Boa noite, galera. É os meninos. Olha aí. Olha, o nosso sentimento é aqui, viu? E aí, beleza? Deus parabéns. Obrigado. Ó, Moque aí, ó. Mais um, né? Olha ela aí, velho. Vem fazer um prêmio pra nós. Caralho daqui da pessoa. Quem se jogou nela foi nós, hein? Esse carro é massa. Ah. É isso aí, velho. Muito massa? Só de boa. De boa numa boa? Hã? Montes Claré, acertou. Certeza. Aí, dou valor. Acho massa. Chama! Aí, ó. Marcos dos Faróis, chama. O negócio da bagunça, né? O negócio da bagunça, né? O negócio da bagunça, né? Al ganhador. Certeza! Chama! Rapaziada, eu tô aqui com o ganhador Seu kit família aqui atrás Fiquei sabendo que no dia que ele recebeu O resultado aí da caminhonete Fiquei sabendo que vai ser papai de novo Tem mais um aí Aí tá um cara sortudo, né? Aí joga pra cima aqui Você passear ali E só ganha quem acredita Aí, tá aí Mais um entregue aí, na graça de Deus Dizem ele que foi numa boa hora, né? Foi numa boa hora E o bocão tá aí, ó Falei pro Timóteo ali que ela é mais macia Que uma Hilux Olha aí Tá aí, então, galerinha Mais um entregue aí, pessoal Pode acelerar, homem Você tá com medo? Aí, ó Não, senhor Não é assim, não Só não tiver os degrados aí, ó Pode andar Você tá com medo É que a trem ali te engana Aí, ó Senão eu vou perder a cena, Tiago Novo Aí, ó Rapaziada, ganhador indo embora no carrão Com o kit família O dia que ele ganhou o S10 Ele descobriu que ia ser papai de novo Dá pra vocês? Olha aí Mais um entregue, na graça de Deus Acredita, galera Quem acredita, ganha Eu vou falar aí pra vocês O perfil do WhatsApp dele é falar de Deus E no dia que ele ganhou a caminhonete A única coisa que tinha lá no Instagram dele Era a mensagem de Deus, hein? Que ele tinha postado Então foi abençoado Aprenda Valorizar o ganho dos outros Que o próximo pode ser você, né? Isso aí Tamo junto, então Parou ali pra dar um metragemão Alô, turma, tá isso aí O próximo pode ser você Olha o corcinho aí, ó Alô, Chuck Norris Vou embora, doido Olha esse daqui, teteia Roda ali ou não roda, boboi? Demais Um asfalto desse aí, cara Olha lá Ela é bonita Isso aí, galera Bora botar a marcha, então Em busca do Patos de Mienas Olha o burbulhão, olha Tem que precisar de guinche aí, galera Auto-socorro, burbulha Na Instagram Auto-socorro, burbulha Burbula Falou? Tem desconto aí, seguidor nosso Tamo junto Vai, rapaziada Se liga na lua Agora é duas e meia da manhã E tamo se jogando Tamo indo embora Parece que eu pisei nas formigas Ô, mijão Paramos aí, galera Pra pegar o pendrive lá dentro do corcinho Bota aquela, só Aquela E aí, ô mijão Bota aquela Ô, meu Deus Sou admirador da Ana Carolina Aqui, ó Cadê o patinete? O pegadão preto Meu Deus Bota mais dois, meu nome Tava faltando e era isso, sou Eu te falei O povo entende não, sou Nossa liga aí, ó É bicha É bicha Agora Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Meu Deus Eu tô cantando o olho Eu tô cantando o olho Olha aí, Tia, amiga, como é que tá no barco E aí, galera Viu? Eu tô ficando famoso Olha aí, galera Olha o carro doceio aí, ó Olha o carro doceio aí, ó É os guris Vai lavar a mão pra nós jogar, ó É os guris Fala aí, rapaziada Galera, ajeitou então pra finalizar o vídeo Queria agradecer vocês aí mais uma vez Pra você que tá assistindo o videozinho aqui Até nesse ponto Deixa seu comentário aqui O que você achou do vídeo Deixa aí só pra gente ver Que você tá assistindo aí nosso vídeo, né Nosso dia a dia, hein Galera, então é isso aí Agradecer a cada um Sei que muita gente comprou a ação da S10 E não ganhou Mas é isso aí, galera Aprenda a aplaudir a vitória dos outros Que o próximo pode ser você As pessoas compram e não estão esperando Igual o rapaz já falou Tá, conversando com ele Não compram e não estão esperando Às vezes nem minha ligação Ou a gente ligar Ou tem que ser tão certo Que as pessoas nem precisam conferir Igual quando você compra uma ação minha, pessoal Você já pega o número no dia Certo? No site Você pode dar a frente, o que for No dia também você consegue conferir E no dia que a gente coloca o resultado Você mesmo consegue conferir Você entra no site lá do Google Escreve loteria federal e a data do dia Que eu falo que vai ser a ação Você mesmo consegue conferir Então o trem é bastante transparente Porque tem algumas pessoas que fazem No modo sorteador Aqui lá eu não confio muito não Porque vai que o programador do site Programa o prendeiro, entendeu? E eu falo mesmo Galera, então é isso aí Agradecer a cada um Galera, eu tava vendo aí Abracei a causa De ajudar o Gustavinho Mas eu conto com a ajuda de vocês, né? Não depende só de mim Eu tive a iniciativa Mas eu conto com a ajuda de vocês É muito baratinho, pessoal Pra participar Sai até 99 centavos Pra participar Coloquei essa baratinha Pra o pessoal fortalecer E tô com uns planos aí, galera Nem ele não sabe Nem ninguém sabe Mas tô com uns planos aí De ajudar ele com um carrinho E tô olhando em alguns carros Sei que não vai levantar esse valor Pra comprar esse carro Vou inteirar do meu bolso Mas é mais que merecedor aí, né? Eu sei que vocês vão estar ajudando Da forma que vocês conseguem Além de estar ajudando Vocês estão concorrendo ao prêmio Que é o Corsinho 10 mil Se a pessoa quiser o carro Entrar em qualquer lugar do Brasil Com os pneuzinho novo Que a única coisa que tem pra arrumar nele É os pneus Que os pneuzinho dele tá fraco Mas o carrinho Vai com garantia e tudo Porque o carrinho é extra, galera Tanto que o motor dele Agora tá com uns 2 mil quilômetros Foi feito Tudo bom e do melhor Eu não tinha pensamento De fazer isso com o carro Até se fosse fazer pra vocês Vocês sabem que Às vezes já teve uns carros meus aí Que deu pré No meio da ação Coloquei motor até novo Pra não retificar o motor Coloquei motor novo Da concessionária Como a Saverinha branca uma vez É isso aí, galera Quanto que ajuda de todo mundo aí Querem finalizar sábado agora Não é certeza Talvez eu ficar pra quarta Então eu tô dependendo de vocês Ainda falta Ontem virou 50% Ainda falta 49% Da ação Se conseguir Eu vou finalizar sábado Se não conseguir Vai ficar pra quarta Mas vou ficar junto de vocês O link tá na descrição do vídeo Lembrando aí Que esse pode ser você E a gente entrega Em qualquer lugar do Brasil Independente de onde você for Falou Então é isso aí Quero que vocês vão ver Os próximos vídeos Ontem Eu vim de a Dodge Tava guardada com ela Tinha um tempo Tava andando de fúsica Não esquece muita cabeça com isso Eu sei de onde que eu vim Vim de baixo Então não esquenta muito Cabeça com o carro não Mas eu gosto de andar Com coisa boa né Quem não gosta De ir conquistando as coisas Andando com coisa melhor Tendo uma casa melhor Uma roupa melhor Mas porém Não esquenta muito com isso não Eu ando de chinelo De bermuda E vou no banco De jeito aqui Ontem até fiz uns stories Falando que tava indo no banco Tentar um empréstimo Porque eu vim de a Dodge E Deus vai me abençoar Com uma coisa nova aí No próximo vídeo Eu acho que você já vai ver Então fica ligado Fortalece o Gustavinho aí Que vocês vão ter uns vídeos tops agora Falou galera Tamo junto Vou dar uma dica aqui Não vai descer por barco as suspensões Às vezes o pessoal tá pensando Que é um carro Não vai descer por barco as suspensões Aí acompanha os próximos vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Não esquece de dar seu like Curtir e compartilhar E achar o que é Esse próximo prêmio aí Tchau Tchau Tchau